Música És maçalês Com a pregura que há de ter Com a maçalês Quando firmas no chão Mas que pés de negro Seres maquilha da dor Mas não há de fenecer Nenhum sonho a menos Melarás Por um canto que és de ser Maçalês És maçalês Por que fazes do olhar O olhar por merecer Uma guerra de povo Uma flor de guerreiro Serás fã do teu Senhor És teu pobre Maçalês És maçalês És maçalês És maçalês E não farás Envelhecer Maçalês O que o teu nome diz Que o teu nome diz Que o teu nome diz É É É É É Obrigado.